Ok, segundo ano. Então, nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, tá bom? Da nossa aula. Continuando matemática ainda, porque depois vocês vão ter inglês, e aí logo em seguida eu entro com geografia, tá? Então, estejam sempre atentos, com o material na mão, sentado em um local que dê para você escrever, tá bom? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Quando a Tia Zizi chamar o seu nome, habilita o seu microfone rapidinho para dar as respostas, tá bom? E qualquer dúvida, aí você pode habilitar o seu microfone para perguntar para a Tia Zizi também, tá? Então, vamos lá. Na página 62, aqui no finalzinho dela, nós temos a nossa primeira atividade. Resolva cada adição na reta numérica e escreva o resultado. À medida que a gente for fazendo as questões, você vai corrigindo o seu. E se você tiver acertado, aí você dá um certinho lá, tá bom? Para poder mostrar que você fez, que você corrigiu a sua atividade, combinado? Então, vamos lá. A nossa primeira reta... Oi, quem quer falar? Alguém? Eu. Então, fala. A gente está em qual página? Nós estamos na página 62. 63. 62. Agora nós estamos na página 62, ó. Eu estou aqui embaixo, ó. Tá bom? Eu não estou te vendo. Ah. Clica no meu nome que você vai me ver. Clica no meu nome. Clica no meu nome. Já cliquei. Tá me vendo agora? Tô. Isso. A gente vai fazer essa reta numérica aqui, essa operação. Mas aí a tia Zizi colocou ela aqui nesse papel para ficar um pouco maior. Tá vendo, olha? Então, vamos lá. Samile, você está ouvindo a tia Zizi? Você pode responder para mim agora? Sim. Então, tá bom. Samile, presta atenção. Nós temos a operação 3 mais 4. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, Samile, eu preciso de vir aqui e marcar o número 3, que é o meu início da minha operação, olha. 3. Eu vou somar o 3 mais 4. Lembra que a tia Zizi falou que na adição a gente caminha da esquerda para a direita. Para a frente, isso. Então, Samile, eu vou caminhar 4 números agora, olha. 1, 2, 3, 4. Em que número aparei, Samile? 7. Muito bem, Samile. Então, qual é o resultado da nossa operação? 3 mais 4 vai ser quanto, Samile? 7. Muito bem. Você tem que fazer isso aí no seu livro. Caminha, pula, igual o sapinho, olha. Pula, olha. Pula aqui no 4, pula no 5, pula no 6, pula no 7. E aí, você vai achar o valor. Fizeram isso? Responda o segundo ano. Fizeram isso? Sim. Sim. Foi tudo isso. Sim. Eu já gostei de ganhar muito tempo. Se você pulou, é assim. Ok. Ouçam agora. Precisa. Ouçam. Você vai pular, tá vendo, ó? Igual a que você fez aqui, ó. E vai marcar o resultado aqui em cima, tá bom? Sim. Sim. A página 63, a letra B. Na letra B. Na letra B. Vamos ver aqui. Quem ainda não perguntou? A Milena é a Sofia Nacur, gente? Sou eu. A Samile? Então, tá. Sim. A Sofia Nacur parece que não está na reunião. Então, vamos agora, então, para... O Edrian falou. Ana Luísa. Você, Ana Luísa. Eu vou ativar meu microfone. Ana Luísa, desabilita seu microfone, Elis. A operação agora, Ana Luísa, é 5 mais 5. Então, Ana Luísa, para eu saber o valor dessa operação, eu preciso de vir aqui no número 5, que é o meu ponto de partida, tá? Eu vou começar aqui. E agora, quantos pulos eu tenho que dar, Ana Luísa? 5. 5? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em que número eu parei, Ana? No 10. Muito bem. Então, qual é o resultado da nossa operação? 10. 10. A tia também está escrevendo aqui no DVD dela, ó. Isso. 10. Muito bem. Todo mundo fez assim? Sim, eu fiz. Sim, 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 sim. Ótimo. Muito bem. Tia, agora. Sim. Pode desabilitar o microfone agora. Na número 2, resolva cada subtração na reta. A letra A é 10 menos 8. Nós vimos que na adição, a gente caminha da esquerda para a direita, né? Eu vou esperar um pouquinho. Quem está conversando, parar de conversar. Giovana, 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 Luísa, pode desabilitar o microfone. Ok. Vamos continuar, então. Olha. Eu não estou vendo. Quem é que não está vendo? Rafael Lucas. Rafael. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo também. Vai lá em cima, Rafael Lucas e Rafael Batista. Acha escrito assim, professores Colégio Rubecoelho. E clica em cima, que aí você vai me ver. Ok? Ok? Microfone dele está desativado. Ok. Então, vamos lá, Inácio. Agora é a sua vez. Desativado. Inácio, achei você. Muito bem. A Inácio está até de uniforme. Parabéns, Inácio. É isso aí. Isso aí. É como se estivesse na escola, tá? Está numa mesa também, parece que ele está... Está vendo? Parabéns. Continuando. Eu estou no meu quarto, Tino. Você está no seu quarto? Aí tem uma mesinha para você fazer as atividades, não é isso? Deixa eu ver. Ah, ele está de uniforme. Isso mesmo. Ele está sentado. O livro provavelmente está na frente dele ali. Que é de zinco. Ok. Presta atenção, Inácio. Na adição, a gente viu que nós caminhamos... Na frente. Na subtração, a gente vai caminhar do fim para o início. A operação agora, Inácio, é 10 menos 8. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos marcar o número 10 e a gente vai pular agora para o início. Está todo mundo vendo? Deixa eu responder. Olha, então eu vou pular. Eu tenho que pular quantos números aí, gente? Oito, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Inácio, qual número parou, Inácio? No dois. Então, essa operação, 10 menos 8, é igual a quanto? Na B, eu fiz na A. Hein, Inácio? Na B. Dois. É igual a 2. Muito bem. Parabéns. Está todo mundo entendendo? Eu vou pôr vocês aqui agora. Dá um ok para a tia ver. Isso, o Victor está entendendo. A Ana Luíza também está entendendo. Edrian, está entendendo, Edrian? Está? É o contrário, Edrian. Eduardo está entendendo. Muito bem, Eduardo. Muito bem. Então, agora, eu quero que a Liz responda para nós. O João está sem câmera. A tia Samini quer falar com você. Está entendendo, João? Está, João? E a outra? Está entendendo? Faz assim, João. Isso. A tia Samini quer falar com você. Tá, o Caleb está entendendo, Caleb? O Caleb está entendendo, Caleb? Rafael Batista está entendendo? A Liz está entendendo? Estou. Muito bem. Milena está entendendo? A Milena e a Samira. Ai, que linda. Saudade de você. Você não padeceu na outra reunião, nem você, nem a Liz. A Liz cortou até o cabelo. Rafael Lucas, cadê você? Está entendendo? Sim. Ótimo. Então, agora, Liz, você. A gente vai fazer a letra B. A operação agora, Liz, é 13 menos 6. Liz? Estou aqui. É nós duas aqui agora, tá? Lembra que... Lembre-se que... Imagina que a gente esteja dentro da sala de aula, tá? Então, vamos lá. Liz, nós vamos fazer uma subtração. A subtração é 13 menos 6. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, Liz... Eu não estou conseguindo te ver. Toda vez que a tia dá uma aula... Olha aqui. Mas aqui ele não conta, filho. Olha no seu livro, Liz. Na página 63. Olha aí. Estou olhando. Não estava conseguindo. Estou olhando? Baixa a letra B agora. Achei. É porque eu não estava conseguindo te ver. Acabou? Toda hora que você está clicando em mim, está aparecendo... E agora? Agora está aparecendo você para mim. Olha, presta atenção, Liz. A primeira coisa que nós, todos nós, vamos fazer, segundo ano... O primeiro número que está aí... Olha, é o 13. Então, eu preciso achar o número 13 na minha reta numérica. Achei. Está aqui. Aí você vai e circula ele. Para você saber o seu ponto de partida, tá bom? Quantos números eu tenho que tirar, Liz? Responde para mim, Liz. Seis. Seis. Então, eu vou dar quantos pulos, Liz? Seis pulos. Seis pulos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E que número eu parei, Liz? Sete. Sete. Então, qual é o resultado? Qual é o resultado? Sete. Liz, deixa eu ver você. Qual é o resultado dessa operação, Liz? Sete. Sete. Treze menos seis é igual a sete. Ok, Silvio? Oi, fala. Precisa dar um certo em todas as atividades que a gente corrigiu? É, dá um certinho assim do lado, olha. Assim, pequenininho, olha. Tá vendo, ó? Olha aqui, igual a tia vai fazer, ó. Viu? Pode ser com o lápis de escrever? Pode. Deve ser com o lápis de escrever, ó. Dá um tracinho pequenininho. Se você acertou, você corrige. Se você não acertou, tem que corrigir, tá? Segundo ano. Continuando. O número três. Escreva uma operação que represente a história abaixo. Então, vamos pensar primeiro nessa história. Segundo ano, olha. Eu estou vendo um garoto carregando uma camarina de ovos. Quantos ovos tem nessa camarina de ovos, Giovana? Doze. Doze. Olha isso. Doze. Nossa, gente. Mas não são demais. Quantos ovos tem, Giovana? Doze. 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 Muito bem, Giovana. Muito bem. Escreva o oito. Muito bom. Olha aqui, ó. O que eu trouxe agora? Um alicate? Tem alguém? Quem está falando de ligada aí, gente? O que? Liz, é você, Liz. Ok, vamos lá. Ô, Tia, vou olhar o banheiro, tá bom? É, agora não é hora de ir ao banheiro, não. Espera só um pouquinho. Olha, presta atenção. Esse menino estava olhando com doze ovos em uma camarina e, de repente, ele caiu. Quantos ovos caiu, Vitor, da camarina de ovos dele? Três. Três ovos caíram. Mas sobraram quantos ovos, Vitor? Nove. Nove. Muito bem. Aqui, Vitor, agora, nós temos que representar esta historinha. Então, como que nós vamos representar? Eu tenho doze ovos menos três ovos, que é igual a nove. Todo mundo entendeu isso? É, né? Eu entendi. Entendeu? Você vai, olha, você vai representar aquela história. O menino tinha doze ovos. Vou achar um papel aqui, peraí. Deixa eu tentar fazer aqui, porque o quadro caiu. Olha, ele tinha doze ovos. Ele tinha doze ovos. E caíram três ovos. Olha, se caíram três ovos, eu estou ganhando ou eu estou perdendo? Perdendo, perdendo. 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 Perdendo, não é. Perdendo. Se eu estou perdendo, Rafael Lucas. Rafael Lucas. Desabilita os microfones. Rafael Lucas. Qual é o sinal, Rafael, que eu vou colocar aqui, então, Rafael? Menos. Menos, Rafa. Muito bem, Rafa. Menos. E eu não estou te vendo. Tem que clicar em professores. Vai lá em cima e clica em professores. Achou? Isso. Muito bem, olha. Então, eu tinha doze ovos. Três ovos caíram. Se caíram, eu perdi. Não tenho mais. Mas eu ainda não estou te vendo. Quem é essa, Amile? Sim. Por que você não está me vendo? Eu estou na tela grande agora, olha. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo, tá bom, tia? Eu ouvi o Tô Sarai e vou falando. Eu estou te vendo. Você falando. Eu estou lá. Ok, Davi. Professora. Aqui, olha. É porque você só não colocou o negócio para filmar. Desativou a câmera. Você está me ouvindo agora? Ouvindo a Samile está. Fala, Samile. Eu estou ouvindo, mas... Vendo, a gente não está te vendo. E agora? Você está me vendo, Samile? Não. Não? Só aparece você. É, mas aqui para mim está aparecendo o que está vendo. É que tem que... Tem que permitir a câmera. Já está funcionando, já. A sua câmera está vermelhinha? Se estiver vermelhinha, é porque está desligada. Oxe. Ela desligou ontem. Não. Vocês estão me vendo o segundo ano? Sim. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou vendo. Eu estou. Eu estou me vendo. A Samile que não está me vendo. Já se eu estou te vendo. Pois é. Eu não estou. Eu quero que agora fale comigo só quem não está me vendo. Para eu saber quem é. Eu. Não estamos vendo seu rosto. Tia, eu não estou conseguindo te ouvir. A gente já ativou seu microfone. Ah, eu já ativei. Já ativei de novo. Vocês conseguem ver a folha que eu estou segurando? Eu estou conseguindo. Não sei. Sim. Eu estou. Eu estou. Milena. Vamos ver então. Depois é. Por que que está assim? Eu vou para você saber para a Juliana. Por que? Está bom? Viu, Samile? Eu não estou vendo mais. Agora eu estou te vendo. Eu não estou vendo. Ok, olha. Então vamos. Porque o Caleb está gravando o seu microfone. Eu não sei por que que o Caleb está conseguindo fazer isso. É só clicar. É só clicar em você. Em vez de colocar naquele negócio que está no meio. É clicar no negócio de tirar. O que é que está? Coloca o que está tirando. O segundo ano. Vamos continuar. Presta atenção. Olha. Essa aula vai ficar gravada e depois a gente vai ver essas coisinhas que estão acontecendo para a gente ir se ajustando. Está bom? Combinado? Então tá. Vamos lá então. Zizi. Zizi. A aula da Isabelle, ela falava que quem não conseguia ver era só sair e entrar de novo. Ah, tá. Então, obrigada. Quem falou? Foi a mãe do Vitor? A mãe do João. Eu estou fozinha. A mãe do João. A mãe do João. Muito obrigada. Então, Samir, pede a mamãe para sair e entrar de novo. Tá bom? Agora eu já estou te vendo. Ô, tia. Ô, tia. Oi. Fala, Vitor. Eu quero ir ao banheiro. Eu quero pensar, Vitor. Tá bom, Vitor. A gente já está terminando. A aula está gravada. Aí depois você vê, então. Só para concluir, então, o raciocínio. O menino tinha 12 ovos em uma camarina. Caíram 3. A partir do momento que eles caíram, perdeu esses ovos. Se eu perdi, eu estou subtraindo. E aí o Rafael disse que nós vamos usar o sinal de menos. Então, agora, João, responde para a gente. 12 menos 3. Vai sobrar quanto, João? 9. 9. Muito bem, João. Vocês estão craques demais. Muito bem. Passando para frente. Gente, na página 64, olha, a gente agora vai ter que usar os sinais de mais e os sinais de menos, para a gente poder concluir as operações que eles deram para nós. Então, rapidamente, eu vou chamando as crianças e aí vocês vão falando e aí vocês vão colocando aí para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então, vamos lá. Número 4. Observe cada resultado e complete as operações com o sinal mais ou com o sinal menos. Letra A. Ana Luíza. 3 quadradinho 4 é igual a 7. Qual o sinal que eu vou usar, Ana Luíza? Na letra A? Isso, na letra A. Que sinal eu vou colocar aqui? O sinal de mais. Muito bem. Todo mundo agora fica atento, porque aí eu vou chamando aluno por aluno e aí a gente vai fazer rapidinho essa atividade. Então, é isso mesmo. O sinal de mais. Quando eu chamar o seu nome, você habilita o seu problema. Terminou de responder a tia, desabilita de novo, ok? Então, vamos lá. Tia, o segredo é o último, o segredo ali é o último. Tia Zizi. Oi, Eduardo. Quando você está conversando comigo, está falando com as outras pessoas, vai mudando para cada um. E é a tia que está mudando, Liz, para você ver a carinha dos seus colegas, tá bom? Ah. Aí, agora o Eduardo. Eduardo, cadê você? Estou aqui. Com a câmera, a tia não está te vendo, mas tá bom. Seu microfone foi habilitado. Edu, a letra B. 9 quadradinho, 7 é igual a 2. Eu estou somando ou eu estou subtraindo aí, Eduardo? Subtraindo. Subtraindo. Então, eu vou usar qual sinal? O tia, o tia, o tia, o tia, o tia, o tia. Menos. Calma. Olha, Vitor, 11 quadradinho, 9 é igual a 2. Eu estou subtraindo ou eu estou somando? Subtraindo. Subtraindo. Então, eu vou usar qual sinal? Menos. Menos. Muito bem. Agora, a Giovana. Vamos lá, Giovana. Letra D. Habilita o microfone para você falar, tá? Já ligou? Então, a letra D, nós temos 8 quadradinho, 6. E é igual a 2. Giovana, eu estou subtraindo ou eu estou somando? Subtraindo. Subtraindo. Então, eu vou usar qual sinal? De menos. Menos. A alteração vai ficar 8 menos 6 é igual a 2. Muito bem, Giovana. Parabéns. Estou gostando de ver. Está todo mundo apertando. Inácio, agora é a sua 6. Subtraindo, Inácio. Inácio, eu tenho 2 quadradinho, 2 e 4. Eu estou subtraindo, Inácio. Você está somando. Tomando, porque 2 mais 2 é igual a 4. 4. Muito bem, Inácio. Parabéns. Agora, a letra F é a Isabela Beatriz. Vamos lá, Isa. Isa, eu tenho 8 quadradinho, 3 é igual a 11. Para eu encontrar esse resultado 11, Isabela, eu tive que somar ou eu tive que subtrair? Habilita seu microfone, Isa. Ela já tinha, Isabela. Isso. Pode falar aí. Tomar. Tomar. O quê? 8 mais 3 é igual a 11. Muito bem, Isabela. Parabéns. Ô, tia, sabe um método de alguém saber, assim, se é mais ou menos? A gente repara o número final. Se a quantidade é maior que os dois números ou se é menor. Se for maior, a gente vai saber que está na cara que é de somar. Se for menor, subtrair. Muito bem, gente. A Isabela acabou de dar uma excelente dica aí, tá? Ela trabalhou tipo a operação inversa, mas isso a gente vai ver mais na frente um pouquinho. Mas a sugestão que ela deu é muito boa. Tia, sabe o que eu entendi? É que o que é maior e o que é igual é, né? Vou falar de novo, que eu esqueci. É que, né? Tipo, 5 quadradinho é 4, é menos, eu sei porque, né? É 4. Aí, 5 é menor do que 4. Então, eu coloco isso. Não, 5 não é menor que 4. 5 é maior que 4. Tá, Vitor? Eu acho que você se embolou ali. Obrigada. Agora, vamos ver o João. A Isabela falou. É que eu tinha falado. Tá bom. Vamos para o João. João, você, meu amor, olha aqui. Presta atenção. A sua apelação agora é a letra G. Você tem 7 quadradinho 3. É igual a 10. Você tá somando ou você tá subtraindo? Somando. Muito bem, João. Por quê? 7 mais 3 é igual a 10. Ótimo. Caleb, agora é você, Caleb. Caleb, 6 quadradinho 3 é igual a 3. Você vai somar ou você vai subtrair, Caleb? O pé todo rolo. O quê? Olha, 6 quadradinho 3 é igual a 3. Para você achar o resultado dessa operação, você vai somar ou você vai subtrair? Sei que vocês ouviram. Acho que eu mandei um homem também sobre vila. Tão legal, né? De vocês descobrirem. Caleb. Somar? Tchau, tá acabando. Tá acabando. Caleb, 6 quadradinho 3 é igual a 3. E aí, você vai somar ou subtrair? Tá bom? Eu vou deixar um beijão pra vocês. Hein, Caleb? Alguém quiser falar um pouco. Caleb, se você tem 6 e sobra 3, olha, você tá somando ou você tá subtraindo? Você tá tirando. Você tá tirando. Então, qual o sinal que você vai usar? Ei, Gabi. Uai, quem não sabe? Hein, Caleb? Subtrair. 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 Boa, garoto. Então, você vai usar o sinal de menos. 3 menos 3 é igual a 3. Vamos agora pro Rafael Batista. 5. Você tem 5, Rafa. Quadradinho 1 é igual a 4. Você vai somar ou vai subtrair? Seja, um beijo. Habilita o seu microfone, Rafa. Eu sei. Peraí, agora é a vez do Rafa. Vamos esperar o colega. Rafa, você vai subtrair. Muito bem, Rafael. Isso. Você vai subtrair. Então, vai ficar 5 menos 1 é igual a 4. Agora, vamos a Liz. Liz, você tá prestando atenção, Liz? Ou tá conversando com os colegas, Liz? Habilita o seu microfone, Liz. Eu não sou, Liz. Eu tô falando com a Liz. Liz? Oi. Oi, Liz. A tia tá vendo que você tá mandando um recadinho aqui pra família. Presta atenção na explicação, tá, moça? É porque eu não tava conseguindo te ver. Olha, Liz. Presta atenção. Liz, olha aqui pra tia Zizi, Liz. Na letra K, você tem 10. 10. Quadradinho 9. Eu tô olhando onde a letra K. É igual a 1. Você vai somar ou vai subtrair pra achar o resultado dessa operação? Pera. Pera. É, deixa eu não subtrair pra... Não, senhora. Ah. Muito bem, papai. Deixa ela pensar que ela sabe. Tia. Oi. Quando o negócio... Quando o celular vai pra cima, que você não consegue me ver, é porque o celular tá caindo. Tá. Liz, olha, de novo, presta atenção. Na letra K. Você tem 10. Você tá vendo a tia aqui? As mãozinhas? Você tem 10. Aí você tem um sinal que você precisa colocar aí. Você vai subtrair, Liz. Olha pra tia. Fala pra tia. É isso mesmo. Fala a resposta. Fala. Você vai usar o sinal de mais ou de menos? Menos. Muito bem, garota. Tá vendo que você sabe? Isso mesmo. Você vai usar o sinal de menos. Você vai subtrair. 10 menos 9 é igual a 1. Muito bem, Liz. Parabéns, Liz. Tia, onde vai estar gravada essa aula? Eu acho que é na PDA. A tia vai procurar saber direitinho e nós vamos mandar recado lá, tá? Milena, agora é a vez da Samile. Vamos lá, Samile? Aê! Samile, você tem 7. Quadradinho, 2. E vai sobrar 5. Então, você vai subtrair ou você vai somar? subtrair. Subtrair, garota. Muito bem. Então, a operação vai ficar. 7 menos 2 é igual a 5. Como a senhora saiu? Muito bem. Olha que legal. Deu pra todo mundo falar. Então, agora, rapidinho, a gente vai pra o número 5. Aqui nós temos algumas historinhas. E aí nós vamos ver como nós vamos armar esses problemas, tá bom? Olha. Letra A. Para formar o time de futebol da escola, o professor chamou 8 meninos da sala A e 4 da sala B. Quantos alunos há no time da escola? Quem sabe responder pra tia Zizi? É um problema. São 12. Eu. O Victor vai falar. Vamos ouvir o Victor. 14. Vai, Victor. 12. 12. Muito bem. Pode habilitar o microfone agora. Habilita o microfone. É isso aí, olha. Ele pegou. Ele pegou 8 meninos na sala A. A. E pegou 4 meninos na sala B. Se ele juntou de uma sala e juntou de outra sala, eu vou usar um sinal aqui. Mais. Mais aqui, né? Oi, mais. Essa é a operação de letra A. Se você fez assim, você acertou, combinado? 8 mais 4 é igual a 12. Ok? Essa é a letra A, tá bom, gente? Acertaram aí? Agora, na outra vez, eu quero agora, deixa eu ver aqui. Giovana, você, Giovana, habilita o seu microfone. Vamos lá. Quem é a Priterap? Quem é que entrou agora, gente? Alguém sabe? Eu não sei. Ok, então tá bom. Rafael Lucas, faltou você, tá, Rafa? Agora é o Rafael Lucas que vai responder pra tia Zizy. A gente não quer se livrar dessa, né? Rafael, letra B. O número 64. Ô, professora, o Fili Terapia é o Ed que entrou, porque caiu no meu computador. Tive que colocar no celular pra ele. Ah, tá joia. Tá bom. É só pra eu saber quem tá presente e quem não tá. Obrigada. Então, vamos lá. Rafael. Rafael. Levanta, postura e vamos lá. Olha, a Bia... Espera só um pouquinho. A Bia dá joia. Tem dois ovos de leite. Oi? Tem dois ovos de leite. É, mas é porque um tá sem áudio. A mãe dele falou que um tá sem a câmera. Rafa, presta atenção. Havia dez ovos na embalagem. Foram usados sete ovos em uma receita de pudim. Quantos ovos sobraram na embalagem? Rafa, eu tinha... Eu tinha dez ovos. Nossa, que rapidez. Muito bem, garoto. Você tinha dez ovos. Se você usou esses ovos, você vai perdê-los, não é isso? Então, você tá subtraindo ovos. Então, dez menos... É sete, né? Consegui. Dez menos sete. Vai sobrar três. Parabéns, Rafa. Você arrasou. Ainda bem que eu te peguei. Tchau. Então, essa é a resposta... Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia, eu tô com uma letra A da número cinco. Essa é a resposta da letra B, do número cinco, tá? A resposta da letra A... Ô, tia. Oito mais quatro é igual a doze. Ô, tia. Ô, tia, eu tô com uma pequena dúvida. Eu ainda tô na letra... Eu ainda tô na letra A, não sei. Vai, Vitor, fala, Vitor. Não sei qual é a letra A. A letra A, Vitor, é 8 mais 4, que é igual a 12, olha. Essa é a letra A. Ok. Tia! E a... Quem tá falando? E a B? Tia! Tia! Fala, Samile. Eu não tô conseguindo ver você. Agora eu não tô te vendo de novo. Nem eu. Ai, Jesus. Eu não sei por que que tá dando isso, gente. Porque a minha câmera tá funcionando direitinho aqui, olha. A minha também. Eu tô conseguindo te ver. Eu também. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Você se vê, Débora. Mãe do Inácio. Aqui eu tô te vendo normal. Pois é. Eu também. Algumas crianças parecem que estão com o problema de te ver. Mas aí eu vou falar aquilo que a mãe da... Aquilo que a mãe do João falou. Sai e entra de novo. Porque aí você vai conseguir ver. Ela disse que a Tia Isabela falou que deu certo assim. Tá bom? Eu já tô te vendo. Eu já tô te vendo. Valtinha. Letra C. Liz. Liz. Letra C. Eu tô te vendo de novo. Tá bom, Ana Luíza. A letra C da número 5. Uma turma comprou 10 folhas de seda para fazer pipas. Já foram usadas 3 folhas de seda. Quantas folhas ainda restam para fazer mais pipas, Ana? Ela tinha 10. Ela gastou 3. Quantas que sobraram? 6. Muito bem. Então, a conta dessa operação vai ser... 10 menos 3 é igual a 7. Parabéns, Ana. Essa é a conta. A letra D. A letra D. João Vilete. Você tá por aí, João? Isso, João. As janelas de uma escola foram pintadas. No primeiro dia, 3 janelas foram pintadas de branco. No segundo dia, foram pintadas 7 janelas. Quantas janelas foram pintadas nesses dois dias? 10. Muito bem, João. Presta atenção. Quando eu leio um problema, o João já deu a resposta, mas deixa eu explicar para vocês uma coisa. Segundo ano, presta atenção. Porque agora vocês vão se deparar mais vezes com essas situações e problemas. A primeira coisa que nós fazemos, quando a gente pega uma situação e problema, a gente faz uma leitura, depois a gente faz outra leitura para a gente entender o que está pedindo o problema. Tá? Para que... Depois... 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 Você... Oi? Alguém falou. Não foi eu que falei. Não foi você não, João? Não. Então tá. Foi eu que... Mas, João, na hora que a tia se terminar aqui... João... Não foi eu que falei para responder, gente. Na hora que a tia se terminar a educação, eu volto com você de novo, tá bom? Aí você me dá a sentença completa, a operação completa. Então vamos lá, olha. A primeira... Foi eu que falei. Tchau. Tá bom, Caleb. Agora vamos ouvir a explicação. Presta atenção. Quando você encontrar uma situação, um problema, o que você tem que fazer? A primeira coisa, você vai ler o problema uma vez. Eu aconselho ler ele novamente para você começar a entender o que o problema está pedindo. Tá? Por quê? Eu preciso entender o que o problema quer. E para isso, eu vou na resposta. Vitor, desabilita o microfone, Vitor. Acabei, eu já... Tá bom, eu só... Acabei já, tá bom? Já acabei. Acabei. Tia, não tô conseguindo te ouvir. Tá mudo. Nem eu. Eu também não. Nem eu tô conseguindo te ouvir. Nem eu. Tá tudo mudo. Tia, meu microfone, tá... Agora sim. Agora sim. Tá bom. Tá bom. Desabilita o microfone agora para a tia falar. Desabilitou? Agora a gente tá ouvindo. Isso, desabilita aí. Ok. Olha, presta atenção então. Eu sei, a Milena tá desabilitando o microfone de todo mundo e o dela tá ligado. A gente não faz isso. Deixa eu terminar a explicação agora para a gente encerrar a aula. Porque a Isabelle vai entrar com vocês daqui a pouco. Então olha aqui, presta atenção. Eu tenho que ler o problema uma vez, duas vezes para começar a entender e aí eu vou na resposta. Na pergunta, quantas janelas foram pintadas nesses dois dias? Ou seja, esse problema eu tenho que identificar se esse problema é um problema de adição ou se é um problema de subtração. Eu identifico aqui, olha, que pintou três janelas no primeiro dia, depois pintou mais sete janelas no segundo dia. Ou seja, eu tô adicionando. Se eu estou adicionando, eu vou usar a adição. Então, João Vilete, fala para nós agora como ficou a sua operação. Qual letra? A letra D. Dez. Ah, eu quero a operação completa. Fala para ti agora a operação completa. Três mais sete é igual a dez. Muito bem, João. Três. Não foi o João que respondeu de novo, tá? Aqui, olha, deixa a tia falar uma coisa com todo carinho. Ué, a tia saiu? Eu tô aqui de volta. Voltei. É porque o meu horário já está vencendo, é por isso que eu preciso... Tá todo mundo me ouvindo? Tá? Sim. Tá bom, já, Fih? Deixa a tia falar com vocês uma coisa. Quando a tia fazer a pergunta, deixa o colega que a tia perguntou responder, para todo mundo participar, combinado, segundo ano. Tá bom? João? Sim. Então, agora, João, fala para nós como ficou a sua operação. Como você acabou a sua operação? 7 mais 3 é igual a 10. Muito bem. A operação ficou. 3 janelas mais 7 janelas é igual a 10 janelas. A última questão é a letra E, que está na página 65. Vamos lá, então. Em uma festa de aniversário, compareceram 6 meninas e 5 meninos. Quantas crianças foram a essa festa? Responde para mim. Caleb. Oh. Caleb. 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 Mais. Você vai usar o sinal de mais ou o sinal de menos aí? Mais. Eu vou usar o sinal de mais. Porque eu estou querendo saber o total de crianças que estão participando dessa festa. Muito bem, Caleb. Rafael Batista. Você pode falar para mim, Rafael Batista? 15. Rafael Batista. Ótimo. Fala para a tia Zizi, Rafael. Habilita o seu microfone. E fala para nós como ficou a sua operação. Como que você armou a sua operação? 6 mais 5 é 11. Muito bem. 5 é igual a 11. Não pode esquecer de falar o igual, tá, Rafa? Tá bom? Olha, segundo ano. Nós vamos ficando por aqui com a matemática. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouco aí, né? Nós sabemos que nós estamos passando por este momento que não está fácil para ninguém. Mas a gente está tentando, de todas as formas, fazer com que essas aulas... Eu vou cair, tia. Tchau. Agora, presta atenção. Hoje nós temos um dia praticamente de aula. A tia Zizi vai sair agora. E eu volto. A tia Isabelle vai entrar às 3 e meia. E a tia Zizi vai voltar de novo com a aula de geografia às 4 e 40. Às 16 e 40, tá bom? Então, ó... Tia! Tchau, 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 tia!